Como que é? Agora vamos pra putaria mesmo, né? Agora vamos pra putaria? Vamos pra putaria pesada. Ai, meu Deus. Tá, vamos, vamos. E como que é fazer anal nos filmes? Deve ser uma desgraceira, né? Porque é só cada ferramenta. É, então, nossa, eu acho que... O penúltimo anal no filme eu tive que colocar dois paus no... Então é... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. É uma guerreirinha. E não eram pintos pequenos? É, não, se fosse pequeno não ia dar. Tipo assim, não pegaram, ó, o seu pinto vale por meio, junta com outro meio, vai e bota nela. Não, porque, assim, foi pra uma produtora que só trabalha com homens dutados. Meio. E aí botaram logo dois. É, eu vi estrelinha. Quem que era os atores, você lembra? O Vinie Burgo, né? Sim. E o outro, ele não é brasileiro. Sim, mas é reconhecido pela pica. É. Só jogou a pica lá da Europa e já veio aqui. Caralho. Mas e aí, como é que foi? Você já tinha feito alguma DP sem ser na faculdade? Então, sem ser anal, eu já tinha feito. Tá. E tem essas DP que é anal, né? É, essa foi DP anal. E você conseguiu, filho? DP normal é tranquilo. Foi tranquilo? DP normal é normal, mas a DP anal, tipo, eu tava lá... Porque você tem que estar feliz, né? E que posição que você faz? De quatro? Tipo, tem uma que os caras, eles juntam as pernas assim, aí fica... Eu te mostro daqui a pouco. Depois você me mostra. Tem essa cena? Ah, tem. Vamos ver, vamos ver. Depois nós vemos. Depois nós vemos. No Twitter, no Twitter tem... Mas os caras entrelaçam? Então... Entra no Twitter dela que tem, gente. Tem. 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 Os caras, eles fazem de várias formas. E no Twitter tem uns trechinhos, um clipezinho que dá pra vocês verem. É muito técnico isso. É que chachá, eu só penso em uma coisa. Então tua perna... Vamos lá, vamos gravar nós três. Fica saco com saco e cu com o cu ali dos caras, velho. Eles são muito profissionais. E aí, gente? Como que grava isso? E como que eu vou me concentrar na tua bola batendo na minha? Em que momento você vai falar, nossa, eu tô comendo um cu? Não, você vai falar, tô batendo o saco com o chachá. Minha cabeça só vai nisso, velho. Mas os caras rolou. Não, eles são super profissionais de boa, velho. Que profissionais. E assim, vamos lá. Tenta explicar pra gente, porque assim, eu nunca levei atrás, não tenho preconceito. Mas entra um, já é... Meu, entrou alguma coisa. É foda. Já é foda, né? É. Aí, como é que a sensação de entrar um segundo? Tipo assim... Então... Você já nem sente mais nada? Ou você fala, mano, tem dois. Não! É dois na cama de chão inteiro, né? Eu creio que a minha pressão psicológica era muito mais f*** do que o meu f***. Porque olha... Eu tava lá, tipo... Sentando neles dois, assim... Aí o Vini olhando pra minha cara... Tá gostoso, tá gostando, né? Eu... Mas assim... A gente tem toda uma preparação. Porra, a pior parte, acho que, do pornô é fazer a chuca, velho. Sinceramente. Por quê? Porque a chuca, velho... A chuca normal, quando você vai fazer e tal, pra você dar pro seu namoradinho... É uma coisa mais tranquila, né? Você não vai... Lavar tudo, né? Lavar até o cérebro, entendeu? Agora a chuca no pornô, você tem que... Tem que botar uma vápia lá dentro. É basicamente isso. É basicamente isso. Demora pra caralho. Porque você tem que tirar realmente tudo. Porque, mano... Os caras arregaçam seu f***, sobra a câmera. Você não vai deixar o negócio lá. É, mano... O bagulho é sem limite, né? É. Tipo, eles vão querendo... Gravações rares, você esquece. Não tem como. Então, você tem que fazer uma lavagem assim, mano. Que é terrível. Que é só para maiores de 18 anos. Bom, galera. Vocês estão vendo na minha conta aqui? Estou com 4.285. Eu tenho que saber se o gráfico sobe ou desce até essa linha vermelha. Mas lembrando que eu posso correr uns riscos aqui. Então, eu tenho que prestar muita atenção no gráfico. Eu vejo que ele tapa com tendência pra subir, ó. Então, vai ser investimento de 400 para cima. Foi. Meu saldo diminuiu, mas agora, se eu conseguir, vai dobrar o valor que eu investi. Vamos aguardar. Bom, galera. Como vocês podem ver, foi pra cima, ó. Foi. Vai ser certinho pra mim. Olha o investimento que eu fiz. Deu boa, mano. Olha, entrar, entrou. 728 entrou na minha conta. E eu investi 400. Então, eu ganhei 328 reais. Meu saldo agora foi pra 4.613. Olha que bacana, galera. Muito louco, né, mano? Então, aí. Você entra no primeiro link na descrição. Você entrando no primeiro link, vocês vão ganhar mil dólares. Esses mil dólares é só pra treinamento. Pra vocês pegarem o esquema do aplicativo, tá ligado? Ah, mas...